Pavlov, experimentalista e filósofo da mente, esse trabalho tem o suporte financeiro da FAPEMIG com bolsa de pós-doutorado e agradecemos também o Instituto de Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia pelo acolhimento dentro do Laboratório de Psicologia Experimental. A organização do trabalho será feita do seguinte modo. A apresentação começa com a vida e obra de Ivan Petrovich Pavlov, em seguida vamos falar do problema mente-corpo e da hipótese da identidade mente-corpo defendida por Pavlov. Em seguida, falaremos de mente, cérebro e sistemas complexos. Aqui o ponto central é o conceito de auto-organização dentro da atividade nervosa superior, como chama Pavlov. Em seguida, vamos mostrar que Pavlov já tinha uma noção de homem, ser humano, como um sistema e como uma máquina de auto-organização complexa. Assim, vamos passar para falar de máquinas e sistemas complexos. E, posteriormente, a conclusão. Iniciando a vida e obra, Pavlov nasce em 1849 e morre em 1936. Pavlov foi filho de padre ortodoxo. Ele se opôs fortemente à teologia do pai, ainda durante a juventude. Na década de 1860, Pavlov estudou traduções dos livros de ciência da Europa Ocidental, que chegavam, então, à Rússia, governada pelos Tzahá. No final da década, Pavlov abandona a fé religiosa e estuda ciências, na Universidade de St. Petersburg. Segundo um de seus discípulos, Windhold, em 1997, Pavlov teria tido a influência de duas grandes figuras de sua época. Teriam sido o professor Vogue e Molescott. Vogue foi professor de zoologia, que participou dos círculos franco-germânicos de sua época e teria sido um anarquista e um materialista de muito vigor. Já Molescott, professor de fisiologia, foi um veemente defensor do materialismo e opositor da religião. Em 1870 até 1883, Pavlov estudou ciências na Universidade de Petersburg. Primeiramente, funções circulatórias, digestivas. E só, nessa última etapa, a partir dos 50 anos, é que Pavlov vai se dedicar ao sistema nervoso. O primeiro texto sobre o condicionamento reflexo de Pavlov data de 1903, ou seja, ele tinha 54 anos. O velhinho Pavlov publica o título A Psicologia e a Psicopatologia Experimentais sobre Animais. Neste texto, ele coloca os seus principais princípios sobre o condicionamento reflexo. Pavlov, no ano seguinte, então, com 55 anos, em 1904, ele recebe o prêmio Nobel por seus estudos sobre o sistema digestivo. Esse gênio, como é conhecido hoje, Ivan Petrovich Pavlov, ele coordena o Instituto de Fisiologia até a data de sua morte, em 1936. Para Pavlov, o laboratório é um pequeno mundo. É neste pequeno mundo que ele reproduzia, com extremo rigor de controle de variáveis, todos os seus estudos. Conhecido mundialmente por este rigor, Pavlov chegou a construir uma Torre do Silêncio, quando ele percebeu que até mesmo os passos dos funcionários, ou sinos das portas, poderiam interferir na taxa de salivação de seus cães. Ora, para Pavlov, o laboratório é um lugar de controle e de reprodução dos fenômenos. E é através do laboratório que o homem chega à sua máxima compreensão do mundo. Isso é, através da ciência. Passemos agora ao problema mente-corpo. Para Pavlov, a relação mente-corpo é uma relação de identidade. Ora, para fazer uma comparação básica, vamos pegar René Descartes. Para Descartes, mente-corpo são coisas radicalmente diferentes, de substâncias diferentes. E a relação entre mente-corpo de grande dificuldade teórica. Porque, como duas coisas diferentes, como se estabelece uma relação causal entre elas. Para o Pavlov, essa dualidade é inexistente. Visto que mente-corpo seriam processos que obedeceriam as mesmas leis e as mesmas regras. Então, ele vai dizer que processos psíquicos e fatos fisiológicos obedecem a regras idênticas. Ele busca, então, o seu principal objetivo em 1909, cinco anos depois do Prêmio Nobel, e seis depois de ter publicado o primeiro artigo sobre o sistema nervoso, a fundir ou identificar o fisiológico ao psicológico. Fundir termos subjetivos, como penso, gosto, amo, creio, a termos objetivos, como inibição, excitação do sistema nervoso. Aqui podemos observar que, depois de 1909 a 1932, Pavlov não muda a sua opinião, e ele continua dizendo que o principal objetivo da ciência é fundir realmente o fisiológico ao psicológico. O subjetivo ao objetivo. Onde a contradição dolorosa entre mente de um lado e corpo de outro, numa tradição tão marcada por Descartes, ela deveria desaparecer. Então, onde a minha consciência e o corpo deveriam encontrar uma solução concreta. Passando a nova etapa sobre mente, cérebro e sistemas complexos, vamos discutir o conceito de auto-organização e atividade nervosa superior. Ora, atividade nervosa superior, Pavlov entende por esse termo simplesmente atividade do córtex. A auto-organização, para Pavlov, é sobretudo referida como um termo de auto-regulação dentro das traduções em português e francês. Um discípulo de Pavlov, Pinkham, ele traduz o termo auto-regulação por auto-organização. Vejamos bem no trecho abaixo. Essa tradução, ela é feita do... foi feita por Pinkham, que foi obtida do russo para o alemão e do alemão para o inglês como expresso no texto. Então, a primeira frase, sobretudo, é muito importante. Ora, nessa frase, a palavra self-organizing, auto-organização, ela está traduzida no texto em português, como eu mostro nessa diapositiva seguinte, como auto-regulador. Esse texto da edição abriu, coloca o termo self-organizing, auto-organização, como auto-regulador no mesmo grau. Na tradução em francês, de edição de 54, publicada em Moscou, pela divulgação dos grandes pensadores russos, o termo vem, nosso sistema auto-regulador, ou plus ou plus ou plus, é capaz de se entretenir, e de se retablir, de se reparar, e mesmo de se perfeccionar. Assim, o termo auto-organização, da tradução de Piquen, é aqui obtido em auto-regulaté ou plus ou plus. Bom, a questão é a seguinte, será que Pavlov falava, de fato, de auto-organização, ou simplesmente de auto-regulação? Vejamos bem, a tese de doutorado de Pavlov abordou o sistema nervoso, a influência do sistema nervoso nos batimentos cardíacos. Ele conhecia muito bem o efeito da auto-regulação do sistema nervoso sobre o coração. Quando ele fala de auto-regulação, ele fala de auto-regulação no máximo grau. Não estaria ele querendo dizer algo mais? Bom, deixo essa questão para discutirmos posteriormente. E aí